Hoje eu gostaria de fazer um vídeo diferente com vocês, falar um pouquinho aí sobre o canal, como é que foi o 2021, que foi um ano assim de bastante progresso aqui no canal. Então pra quem gosta aí do canal, gosta do meu trabalho, gosta do meu conteúdo, ou gostaria mesmo só ver como é um pouquinho da vida de um youtuber ou um pouquinho da vida do NEM, nesse vídeo eu vou compartilhar essas informações com vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, NEM Play, e bora dar uma conferida nesse conteúdo diferencial que eu gostaria de compartilhar com vocês toda a minha experiência de 2021. Foi bom pra vocês? Não foi bom? Compartilha aí também como foi seus 2021, qual que foi as suas mitagens de 2021, suas conquistas, qual que foi as suas flopagens, que sim, teve algumas flopagens aí, nem tudo é somente sucesso na vida, né? Então vai ter hora que a gente vai vencer, vai ter hora que a gente vai ser derrotado, mas vida segue, e nesse vídeo eu vou comentar com vocês quais foram as minhas vitórias e minhas derrotas para o canal em 2021. Então bora que eu separei alguns tópicos para vocês. Serão 10 tópicos, mais um de bônus, então serão 5 coisas positivas e 5 negativas das mais importantes que eu acho que vai ser interessante compartilhar com vocês. Então bora pra primeira. Começando pelo Sangsei Awakening em 2021, na verdade foi no final de 2020, a GT Arcade entrou em contato comigo e ela pediu pra eu fazer parte aí do Team Creator da GT Arcade. Então foi a primeira parceria que eu fechei aqui para o canal e cara, isso foi muito bom porque tipo, a empresa chinesa reconheceu o meu trabalho. E depois ela teve aquela parte de fazer os narradores do final do Jamiel, top 5 a top 10 que eu fiquei, graças a vocês votando lá também em mim. Cara, isso foi muito bom ser reconhecido pelo seu trabalho, né? No caso aqui a GT não sabe nem o que eu falo, né? Que provavelmente é só a galera que fala chinês e inglês lá também. Mas eles viram o resultado e agradaram do meu resultado e isso é satisfatório profissionalmente falando. É a empresa do jogo que eu faço conteúdo, entrar em contato com você e colocar sua foto lá para... Ó, esse daqui eu reconheço que eu aceito ele a narrar um Jamiel, embora eu não tenha vencido, né? Foi o Kingão que infelizmente nos deixou, né? Mas nos conteúdos do Sangsei Awakening, que deve trazer outro conteúdo, tô guardando o King ver o que ele vai trazer aí pro canal dele também. E o Severa também, que foram os vencedores. Então, mesmo eu não tendo vencido, cara, só da minha fotinha tá lá, véi. Fora que o canal do Severa é gigantesco, o King também, o canal dele tinha muito mais visualização do que o meu. Eu ainda estava lá com eles. Isso aí é gratificante. Agora nós vamos para o NEM TV, né? O NEM TV é um canal meu que inicialmente eu ia fazer lives nele, mas depois eu tirei aqui o que ele falou. Ah, eu quero um canal de conteúdos variados e tal. E aí eu comecei a postar vários outros jogos. Atualmente eu só tô postando o Metal Revolution, porque eu tô jogando o Metal Revolution todos os dias. Eu tô curtindo a vibe do jogo, eu tô querendo participar de torneios oficiais de Metal Revolution. Mas eu já trouxe vários outros conteúdos sobre o canal também, né? Do NEM TV. Então temos aí alguns cortes, alguns vídeos aí bem aleatórios. Na época que eu fazia corte da live, os vídeos, né? De luta, de gameplay, era somente aqui no NEM TV. Olha só, já tive 6 mil visualizações, galera. Agora eu tenho 100, 200 visualizações com Metal Revolution. Mas vida segue, faz parte, né? O meu foco, né? Quer dizer, o meu público é mais Sancti Awakened. E eu quero ir a essa vibe de testar outras gameplays, outros jogos. Eu não só jogo Sancti Awakened, por isso que é muito difícil eu enjoar. Porque eu trago outros jogos. Quer dizer, eu jogo outros jogos que eu vou compartilhar, inclusive, nesse vídeo aí com vocês também. Então, é isso. O NEM TV, ele tá aqui bem aleatório, né? No canal. Ele tá aí pra eu postar qualquer coisa que eu tiver afim de postar lá. Já postei sobre anime aqui também. Cara, deu muito trabalho postar sobre anime. Marriacademia. Eu testando aqui o Vampira Máscara. O Contra. que eu joguei em live também, né? Aí eu fiz corte da live e passei pra cá. Então, tem algumas coisas variadas aqui no NEM TV. Só que o lance é, me falta tempo, né? Pra eu investir no segundo conteúdo pra focar aqui no NEM TV. Mas ele tá aí. O canal tá monetizado, né? O incentivo a mais pra eu trazer um conteúdo diferente. Porque o NEM Play vai ficar somente de Sancti Awakened. Porém, ele é um flop porque, cara, ele não me dá dinheiro não, velho. Esse canal aqui, por exemplo. Só ganhei 50 conto, né? Em um mês aqui com o canal NEM TV. Então, é muito pouco. Não vale nunca fazer muita VIX pra ganhar 50 conto, né? Mas é isso. A gente tá fazendo aí o engajamento. Agora você já sabe uma média, né? Dez mil views. Quantos que a gente ganha aproximadamente com vídeos acima de oito minutos. Por isso que meus vídeos tem acima de oito minutos. Senão, isso aqui cairia... Aqui cairia talvez pela metade, se tiver menos de oito minutos, né? Só por isso que eu sempre faço aí oito minutos de conteúdo. Se eu vejo que o conteúdo não dá oito minutos, eu coloco algum outro conteúdo pra prolongar até oito minutos, né? A menos que seja um conteúdo muito curto. Um, dois minutos. Que aí fica um, dois minutos mesmo. Agora, uma conquista que eu tive em 2021, cara. Foi ter convidado pela GTA Arcade para fazer um torneio do beta do Metal Revolution. Que foi onde eu conheci o jogo valendo dinheiro. Isso aí ninguém sabe. Então, é a primeira vez que eu estou revelando pra vocês. O único que sabe é o R.A. Game, né? Aquele YouTube que faz lives aí que você quer ser Awakening do YouTube. E o R.A. Games, ele participou comigo, né? Ele não ficou entre os finalistas. E eu fiquei em segundo lugar e ganhei quinhentos dólares. Isso mesmo. Ganhei quinhentos dólares e convertendo com as taxas e tal. Deu dois mil e cem conto. Isso jogando, tipo, três dias aprendendo a jogar o jogo e um dia para o torneio. O primeiro lugar ganhou cinco mil conto, cara. Com as taxas daria uns quatro e pouco, quatro mil e pouco. Então, foi assim, muito bom. Ganhei mais que um salário meu em três, quatro dias jogando o Metal Revolution. Isso foi participando de um torneio. É por isso que eu estou jogando o Metal Revolution. É um jogo que eu jogo bem. Eu gosto pra caramba. Tem aí a empresa que é a GTA Arcade, inclusive, né? Aí, GTA Arcade. Mas aqui não é a nossa pensante. Aqui é a Next Studios, né? Ela que cria o jogo. A GTA Arcade só organiza ela, né? E ela está, inclusive, distribuindo dinheiro para torneios, né? Eu, por exemplo, me candidato a um torneio valendo 300 dólares para o primeiro lugar. Em equipe, estilo Tekken Go Fight. E bora lá. Vamos até colocar a musiquinha agora restante da tela. Senhora do Metal Revolution nesse vídeo. Inclusive, eu faço lives, né? Lá no NemLives e posto vídeo aí no NemTV. E se você tem conta do Metal Revolution, cola lá nas lives. Quem sabe a gente se enfrenta ao vivo lá. Eu estou participando desse torneio aqui, ó. É um show de bola demais o Metal Revolution. Curto pra caramba. Falando em lives, vamos falar agora de uma coisa negativa, né? Uma coisa que flopou aí em 2021, que foram as lives. Eu queria fazer lives, ganhar uma rentabilidade daora aí com lives. Mas não consegui ganhar dinheiro com lives, né? Tem vários motivos, né? Eu já fiz uma análise que é sempre investido em lives. Eu não consigo jogar aí 4, 6 horas por dia. Eu gravo 3 vídeos, às vezes, por dia. Eu faço 21 vídeos por dia, às vezes, até mais. Contando agora que eu estou fazendo ainda os vídeos de lives. Mas, cara, as lives, infelizmente... Tá vendo? O meu tempo aí é 1h40, 1h20. Eu não faço... Não sou aqueles streams que ficam o dia inteiro jogando live. Então, não deu pra eu criar um público de live. Então, sou uma galera bem fã mesmo, que vai lá ver que eu entrei e faço live. Tem dia que eu faço, tem dia que eu não faço. Isso não é interessante para quem quer ganhar a vida com live. Mas, como eu ganho mais dinheiro com vídeo do que ganhando dinheiro com live, eu resolvi investir em vídeo, né? Então, eu entro em live mesmo, ah, estou afim de jogar algum jogo, vou lá e jogo. Estou querendo produzir algum conteúdo do Sanky Awakening, mas faço aí o conteúdo com vocês. Não tenho tempo para jogar live. Então, por isso que as minhas lives são bem poucas. Eu não fico aí... Cara, eu nem sei quanto que eu faço lives de mais de 3 horas, para vocês terem ideia. É uma coisa que eu tentei. Dei uma flopada. Mas, eu ainda continuo fazendo. Mas, para passar tempo mesmo com vocês, com a galera que gostaria de me encontrar ao vivo. E bater papo comigo mesmo, ao vivo. Beleza? Mas, sim, é uma coisa que flopou, não é uma coisa que não deu para eu ganhar dinheiro. Se eu não me engano, em um ano de Twitch, eu ganhei 60 dólares, ou seja, 300 reais. Então, se a gente pegar aqui, 300 reais dividido por 12, eu ganhei equivalente a 25 reais por mês, cara. 3 membros do canal, 4 membros do canal, ou uns 5 superchats que eu ganho em uma live. Quer dizer, eu nem ganho, né? Quer dizer, eu moniquizei meu canal agora. Mas, enfim. Por isso que eu não invisto tanto em live. Isso foi o resultado da Twitch, galera. É, por isso que... E isso era quando a Twitch estava pagando bem, né? Agora que a Twitch está pagando mal, mais ou menos a metade, não? Então, eu teria 12 contas aí de live. Então, é tenso, né? É tenso. Mas, eu vou continuar. Por enquanto, eu não tenho planejamento para live para o canal em 2022. Eu vou fazendo, por enquanto, como é que está atualmente. Mas, eu tenho outros planos que eu já vou falar para vocês a seguir. Uma coisa que eu gostei para caramba, que para mim foi um ponto positivo aí para o canal, foi o ícone, cara. Ah, esqueci o nome do cara. Agora, esqueci o... Serro rude! Então, foi mal aí, né? Ele sabe quem é, quem fez a arte, obviamente. Mas, eu gostei demais. Eu, com a minha armadura de Libra, já que eu sou do signo de Libra. Falta fazer uma artezinha dessa boa. Falta organizar aqui um pouquinho o canal também. Olha só quando fazer Mortal Kombat. Cara, o terceiro vídeo e o quarto vídeo mais assistido do canal é de Mortal Kombat. Porra! Agora, vamos falar de uma coisa triste. Sim, fui hackeado em 2021. A galera, né? Com o crescimento do canal, vai tendo em contato. Então, eu recebo várias propostas de... Várias propostas? Não, é tenso. Mas, vira e mexe, né? Tipo, uma vez por mês, pelo menos. Eu recebo um e-mail de alguma empresa falando... Tipo, divulga alguma coisa aí no seu canal pra mim. E, cai numa dessas. Foi lá um cara que falou... Ah, vamos lançar um Incubus. Um jogo aí na Steam. E tava pra lançar na semana seguinte. Vamos pagar você aí, X. Acho que foi... Acho que 200 dólares, alguma coisa assim. É dar mil conto. Só pra você fazer live e um vídeo falando sobre ele durante um vídeo. Aí, beleza. Aí, eu vou mandar aí o... Ah, como fala? O link de instalação. E aí, era o link de... Vírus. E aí, perdi aí um tanto de coisa. Não, não perdi um tanto de coisa porque tem aquela coisa de dois fatores, né? Você tem que confirmar a sua senha no PC e confirma também no celular. Isso aí salvou o meu canal. Verificação de dois fatores, se eu não me engano, que chama. Mas, eu perdi o meu Face pessoal. Porque o... Deu uma zica com o meu e-mail lá. Perdi o meu Face pessoal, mas depois consegui resgatar ele. Perdi o meu Discord, mas depois consegui resgatar o meu Discord uns dois, três meses depois. O nosso amigão Salviano. O cara segue distribuindo vírus pra todo mundo. Distribui o vírus pro Kingão. Distribui o vírus pro Salviano. Salviano perdeu sua conta da Steam. O Kingão, não sei se ele perdeu alguma coisa ou não. Ou se o antivírus dele foi aí contra o roubado. Mas, foi isso. Fui hackeado. Tive que alterar várias senhas. Fiquei uns três dias só pra resetar todas as senhas. Tem coisa que eu nem resetei senha ainda, né? Alguns sites que eu faço. Mas, os principais, eu resetei a senha, né? Troquei a senha. E, foi isso, né? Então, sim. Fui hackeado. E, por causa disso, já que fiquei meio traumatizado. E, todas as empresas, quem tem contato comigo, mandando um link. Não, não. Não, não. Não fico querendo fechar negócio. Eu perco dinheiro, mas eu não corro esse risco. Porém, como você já sabe, eu fechei aí no finalzinho do ano. Parceria com a App Gallery. Eles não pediram. Clicar em link, né? Então, já deixaram o site. Peguei as imagens do site deles. Depois que eu fui abrindo confiança. E, ter contato com o WhatsApp deles também. Aí, sim. Eu comecei a acessar alguns links deles também. E, sim, foi a segunda parceria e última, né? Até o momento, do canal. Que foi da App Gallery. Salvou aí o meu décimo terceiro também, a App Gallery. E, cara, foi, assim, muito boa a parceria. Foi uma parceria que não é relacionada a jogos. E, sim, a divulgação. E foi uma conquista do canal, né? Só que saber que temos YouTubes aí, Mike Cemil. E ela escolheu o meu canal também para a divulgação do App Gallery. Foi muito bom. Inclusive, eu nem sei se está tendo a oferta da App Gallery atualmente, hein? Está tendo a oferta da App Gallery? Porque lá era o lugar mais interessante para comprar cupons. Se você ainda compra cupons no App Gallery, que era até dia 31 de dezembro, a promoção de 30%, eu não sei se voltou a de 20% ou se não tem mais desconto. Me informa aí, beleza? Agora, uma coisa que eu não atendi a minha expectativa em 2021, foi jogar jogos variados. Então, se a gente pegar aqui o Nen Lives, eu consegui jogar aí Boku no Hero, jogava aí Sonic Force, joguei aí o Smash Legends, fiz o Crash Bandicoot até zerar, fiz o Little Nightmare até zerar, joguei Marvel Future Revolution para trazer um pouquinho de conteúdo, joguei The Medium também e joguei o Tomb Raider, só que não tem aqui, né? Na época eu só fazia lá na Twitch e não ficou salvo. Então, em 2021, eu zerei somente esses jogos. Não, Nen Lives, isso aí eu consigo zerar em 2 dias, 3 dias, 1 semana. Então, é porque eu estou trabalhando muito e eu tenho pouco tempo para jogar algum jogo, velho. É incrível. Só para vocês terem ideia, o Tomb Raider 2012, 2013, fizeram aí em 20 horas mais ou menos, eu demorei 3 meses para zerar. Só para vocês verem, atualmente eu estou jogando Death Stranding, Batman, esse Batman aqui, velho, tem uns 6 meses instalado, aqui eu não consegui zerar ainda. Death Stranding eu estou jogando mais, já tem mais ou menos 1 mês, eu fiz até uma live dele, jogando um pouquinho, não consegui zerar. E o Sonic Forces também, de PC, não estou conseguindo jogar. Joguei um pouquinho de Mega Man também, né? E contra, e de celular, né? Em live com vocês, inclusive. O Mega Man acho que não foi em live, não. Mas, enfim, foi sim, foi em live sim. Então, galera, uma coisa que eu gostaria mais é jogar outros jogos, talvez em 2022 eu possa trazer mais live jogando outros jogos. Ai, eu quero esses jogos, tipo... 350 Rond! Nossa Senhora, ainda bem que eu tenho muitos outros jogos. Tenho que jogar aqui o último Tomb Raider, olhar aqui a biblioteca dos jogos grátis da Epic Games, eu tenho isso tudo de jogo. Eu quero zerar o Contra que eu peguei de graça. Hoje eu comecei a jogar Goldfall e não zerei o Goldfall. Joguei em live também, né? Goldfall, então tem muitos jogos aqui pra zerar. Tem aí da Steam também, olha o tanto de jogo. Quero jogar os Resident Evil, os Assassinos Squid, por exemplo. Eu tenho Bioshock. Cara, ó, Little Nightmare, né? Que eu já zerei, inclusive. Então tem muitos jogos que eu estou querendo zerar. E eu espero zerar aí em live ou offline mesmo, né? Alguns jogos eu posso jogar offline também. Então uma coisa que eu gostaria de mudar em 2022 é jogar... Ah, eu joguei Bobberman em live também. Jogar mais jogos variados, né? Não ficar limitado a apenas o Sangseia. Obviamente que o Sangseia vai ser o principal jogo em live, porque eu faço conteúdo dele, então eu faço conteúdo com vocês também jogando em live. Mas quando eu tiver assim... Ah, já tem um... 302 vídeos prontos do Sangseia. Eu jogo algum outro jogo. E quem quiser bater papo comigo sem ser sobre Sangseia, sobre a vida, sobre o jogo, a gente vai estar disponível ao vivo pra vocês. Beleza? Agora uma coisa que flopou pra caramba foi as redes sociais. Eu não consegui investir em redes sociais. Atualmente eu só uso as redes sociais para postagem, né? Dos meus vídeos. Eu não consigo interagir por causa de falta de tempo mesmo. Não tenho muito tempo assim. Normalmente eu acordo, eu vou terminar de trabalhar 9 da noite. Então 9 da noite... Eu não vou ficar querendo trabalhar depois de 9 da noite, né? Aí eu vou tomar o banho, vou dormir, vou ver uns animes, ou algum filme quando dá tempo. Aí é uma coisa que eu quero pra 2022 é rabeliar também meu planejamento pra ver se consigo fazer alguma coisa diferente em redes sociais. E comenta aí o que vocês gostam de ver de youtubers que vocês seguem que eu sigo esse youtuber por causa disso. tanto no Facebook quanto no Insta. Não tem o Twitter não. Nossa senhora, tô sofrendo com esses dois. Comenta aí embaixo que quem sabe o seu comentário possa me inspirar a trazer algum conteúdo diferente aqui para tanto o Insta quanto o Facebook. Agora uma coisa boa que eu tive aí também no final de 2021 foi a GTA Arcade pra incentivar aí os seus criadores de conteúdo. criou a loja VIP. Essa loja ela sempre fica com o link na descrição que é onde ela vende uns pacotes diferenciados. Então é uma coisa que vai ajudar porque eu ganho uma comissãozinha em cima desse valor aqui. Já teve gente já comprando alguns pacotes aqui. Brigadão pra quem comprou. E toda vez que você for gastar cupons sempre avalia aí o que tem mais interessante. É no aplicativo da GTA Arcade? É aqui na loja VIP da GTA Arcade que é somente aqui que eu ganho alguma comissão. É lá mesmo no mercado na loja do Sunset Awakening. Esses aí são os três lugares que dá pra comprar, se não me engano. Coisas sobre o Sunset Awakening. E se for a melhor opção a loja VIP da GTA Arcade pô, brigadão você colocando meu nome lá como criador de conteúdo pra você gerar lá a comissão pra mim. Vou ficar muito agradecido porque é uma receita extra que a gente tira graças ao Sunset que mantém a gente motivado a jogar o Sunset Awakening. Porque teve youtubers, né? Como a gente já sabe saiu como assento Ian Douglas porque não estava conseguindo ganhar um dinheiro com o Sunset Awakening e vai tentar migrar pra outros jogos. Então muitos jogadores ficam presos a algum jogo por causa que tá sendo rentável tá fazendo dinheiro tá pagando as suas contas. Então quando o Sunset Awakening tiver pagando as minhas contas eu vou trazer conteúdo do Sunset Awakening no partir do momento que a gente seguia Awakening parar de pagar minhas contas com certeza eu devo mudar de jogo, né? A GTA Arcade me escolheu novamente pra se tornar parceiro dela por mais alguns meses. E a última conquista do canal do ano ou minha conquista também foi monetizar o Nen Lives que era o canal que eu trazia muito conteúdo de Sonic Forces porque era igual a vibe do Metal Revolution eu tava jogando Sonic Forces direto aí eu trazia conteúdo de Sonic Forces que é um jogo de celular muito gostoso mas não tinha muitas visualizações tá vendo? 500, 200 só que aqui nem era monetizado o canal ainda então, sei lá se ele fosse monetizado eu ganharia talvez o 100 conto pra fazer aqui eu postava 3 vídeos por semana, né? É um jogo muito gostoso mesmo a galera ainda tem muitos que me seguiam entrava na live lá no Nen Lives e falou Nen, traz aí o Sonic Forces talvez faça até uma live com o Sonic Forces novamente pra essa galera mas, enfim uma conquista eu bati aí consegui monetizar estamos aí com 1k80 de inscritos por enquanto eu já ganhei aqui cara, vamos compartilhar o tanto que eu ganhei em duas semanas já ganhei 2 dólares e meio já ganhei 10 conto aqui, como vocês podem ver em duas semanas monetizado o canal e é isso vai somando um pouquinho ali no TV vai somando um pouquinho ali do Nen Lives vai somando o principal que é o do Nen Play é aqui que vocês conseguem ver que eu estou ganhando aproximadamente 300 dólares por mês atualmente porque aí tem as taxas pra transferir pra real que aí diminuiu um pouquinho desse valor mas isso aí é a minha média então o que vocês podem ver não dá nem dois salários mínimos aqui de renda que a gente tem no canal mas mesmo assim a gente vai produzindo conteúdo pra vocês com aquela expectativa que sim em algum momento a gente possa subir de pobre pra classe média aqui no Nen Play e aí a gente vai conseguindo algumas parcerias extras como nós temos aí a loja FIP e tivemos aí uma renda extra com o App Gallery que aumentou aí a média do mês que eu fechei as parcerias e pra fechar vamos falar um pouquinho de 2022 mas não esqueça deixar aquela marca com o seu like a sua inscrição se possível compartilhar que vocês estão ligados isso ajuda muito o canal e em 2022 eu pretendo variar mais um pouquinho dos jogos lembrando não vou desistir do Saints Awakening porque ele é o meu principal conteúdo mas paralelamente eu vou tentar trazer alguma outra coisa nos demais canais como nem live jogando outros jogos nem tv tentando emplacar algum outro tipo de conteúdo não necessariamente com jogo mas é mais fácil pra mim com jogo aí que eu já tenho mais expertise na área podemos dizer assim também vou tentar criar novas parcerias inclusive já estou engatinhando uma parceria em breve relacionado a roupas personalizadas do Saints Awakening já estou fechando essa parceria aí também volto a escolher as estampas e fechar como é que vai ser tudo aí e se eu conseguir vai ser bom demais inclusive se você conhece alguém ou trabalha com essa área de estampas caneca boné além de roupas acessórios quadros se você trabalha com isso entre em contato comigo porque aí a gente pode tentar fechar alguma coisa dessa vibe também eu pretendo trabalhar somente com a divulgação logística essas coisas já ficaria aí com a outra pessoa então é isso aguarde mais informações que vamos ver se nos próximos dias eu já trago aqui pra vocês o que que eu vou fechar e para mais vídeos que vocês estão ligados vai ter alguns descados nos cards vai ter esses aí na tela agradeço muito aí para sua audiência e nos encontramos no próximo vídeo ou live tudo de bom para 2022 para todos nós e fui e aí Legenda por Sônia Ruberti